Você provavelmente já esteve aqui ou conhece alguém que brincou muito nesse lugar. É o Mutirama, parque administrado pela Prefeitura de Goiânia que existe há 53 anos. De lá pra cá, é claro, muita coisa mudou. Hoje são 22 brinquedos em funcionamento e outros que devem voltar a funcionar em breve. Quando nós chegamos só funcionavam 10, estamos com 22. E agora, muito em breve, nós iremos liberar, estamos em fase final da licitação, da casa mal assombrada, do teleférico aqui de Goiânia que está parada há mais de 7 anos. Segunda, terça e quarta são dias de manutenção por aqui. E por isso fica assim, só com a movimentação de funcionários. A expectativa da Prefeitura é receber mais de 200 mil pessoas aqui no Mutirama e também no zoológico, nesse mês de julho, férias escolares. E aí, pra alegria dessa galerinha que visita aqui o parque, a Prefeitura liberou dois brinquedos. Um deles é aqui, o tobogã. E aí o Miguel aceitou essa empreitada de descer comigo pra gente experimentar, pra gente voltar aos tempos de infância, né Miguel? Você já brincou nesse brinquedo aqui quando era criança? Ixi, muito, muito mesmo, bastante. É um brinquedo que emociona bastante, é muito bom mesmo. Então vamos lá? Vamos descer comigo? Vamos lá. A galera vai me dar uma ajudinha aqui, vamos ver. Vai? Vai, pode ir. É, se você tem medo de altura e velocidade, é melhor procurar uma atração mais tranquila. A outra novidade do parque é esse brinquedo aqui, o Music Express, que era um brinquedo que estava parado há mais de quatro anos, mas que vai voltar a funcionar a partir dessa quinta-feira. Ele vai a mais ou menos 40 quilômetros por hora. E quem é meu parceiro aqui nessa aventura, claro que eu não poderia deixar de andar no brinquedo, é o Valderi. Peraí, Valderi, você tá com medo? Ixi, eu tô morrendo de medo, Camila. Tô vendo. Ó, o pessoal tá travando aqui a gente que vai começar já. Vamos nessa, vocês vão acompanhar aí. Deus nos ajude. Você comeu muito? Não, tô tranquilo. E você? Misericórdia, eu comi muito. Mas vamos lá, eu consigo segurar. É a ré. Vamos ver. O problema é agora. É agora. É a ré. O brinquedo também dá ré. Olha que beleza. Vamos lá. É ótimo. Só que não. A ré é ruim. Legal ou não? É bom não ter comido muito antes. Não, de novo não, moça. Não, não. O parque tem brinquedos para os mais radicais e pra quem quer uma coisa assim, mais de boa. Então, ó, presta atenção. A abertura do mutirama é de quinta a domingo, das 10 da manhã às 4 da tarde. A entrada é gratuita. O zoológico abre de quarta a domingo, entre 8 e meia da manhã e 5 da tarde. Por lá, a entrada é cobrada, 5 reais a inteira e 2,50 a meia. Mesmo com a entrada de graça, o mutirama está com a campanha da bilheteria solidária. Nós pedimos para quem tiver condições que traga um quilo de alimento não perecível. É fator impeditivo para entrar no parque? Não. Quem não tiver condições não tem problema. Vai poder entrar no parque da mesma forma. Mas quem tiver que traga esse um quilo, esse alimento será destinado para o Banco de Alimentos da Prefeitura, para pessoas que necessitam, que estão em situação de vulnerabilidade social. Podem entrar crianças de todas as idades e adultos também. Aqui ninguém fica sem brincar. Vale lembrar que o parque mutirama passa por manutenção todos os dias. O foco é manter a segurança dos frequentadores e fazer a alegria das famílias. Nós temos uma empresa especialista em manutenção que é hospedada dentro do parque todos os dias para liberar um brinquedo que seja um carrossel. Esse técnico e engenheiro dessa empresa nos autoriza esse brinquedo a funcionar. Então, jamais nós liberaremos um brinquedo sem a devida manutenção dele. Então, eu garanto para você, cidadão goiano e goianiense, o parque de diversão e mutirama ele é o parque mais seguro do país. E eu convido você para vir aqui nas férias escolares, divertir um pouco, um pouco dessa linda atrativa que nós temos aqui no centro da capital. Então, eu vou deixar aqui no centro da capital.